Bora, vamos testar o milho primeira vez? De cara? Primeira partida? Ninguém baniu? Será que é verdade? É verdade, então. Então é isso. Teste do milho. E aqui nós vamos dar o seguinte negócio, guys. É o seguinte. O milho, ele pode ser AP ou suporte. A minha opinião principal é que ele vai funcionar muito bem AP. E aí você vai usar essas runas aqui, ó. Eu testei ontem no duelo, tá? Eu abri o duelo ontem, testei ele e vi que AP é bem forte. Você pode usar cometa aqui em vez de AR. Mas eu vou jogar com ele de suporte aqui, porque eu estou de suporte. Eu quero fazer a função de suporte. Então eu vou trazer suporte com os itens de suporte, tá? Um pouco diferente aqui. Então nós vamos trazer fonte de vida de primeiro item. Primeiro nós vamos trazer essa aqui e nós vamos trazer a de cura aqui, tá? Vou entrar na cura aqui, bônus de cura. Na runa do lado de lá, nós vamos trazer a runa de CDR. Porque todas as habilidades deles são muito altas do CDR, tá? Então a gente quer manter o CDR baixo. De itens. Aí, ó. Tinha um cara que estava fazendo. Ah, de itens é mais ou menos isso aqui mesmo. É com harmônico. Muito bom. Aí depois o cara trouxe o caseto do arcanjo. Eu já não concordo tanto. Eu não acho que as habilidades dele gastam tanta mana para isso, tá? Pelo que eu vi ontem no duelo também. Tá. Tudo aqui é no duelo. O cara está trazendo... Eu vou montar build no jogo mesmo. Não vou fazer ignite também. Eu acho que vale a pena, tá? E... Curar. Eu também acho que curar vai valer tanto a pena. Ele tem uma curinha já pequena e nós vamos fazer o eco harmônico de segundo item, tá? Então... Tá de boa. A bota nós vamos fazer essa aqui mesmo. Nós vamos fazer a bota de... Como nós estamos de suporte, nós vamos fazer a bota de... De... De magia. A bota de magia. Que dá mais ataque mágico, tá? Nós vamos... De aere nesse aqui. E... Faz o teste... Cai se dá bom? Yumi que fica fora... É Yumi que fica fora quanto a... É Yumi que fica fora quanto a Yumi que fica dentro. Vamos ver. É isso mesmo. Acho que é... Lembrando que é a primeira das impressões desse vídeo, tá? É... Eu não li multiplicador, não li detalhes das habilidades dele. Vou falar o que eu sei aqui. Vou jogar na prática para eu me sentir o personagem. Eu gosto de fazer. E depois eu vou falar só como jogar para vocês. Bora para a game. Bora para a game. E ver o que vai rolar aqui. Eu estou em live também. A gente... Para quem só assiste os vídeos. De vez em quando eu faço live. De manhã. Ontem eu fiz sete horas de live em seguida. Joando com os caras. Então, Grão Mestre. Para quem perguntar o Elo. Então, eu estou testando na Ranked. Testem na Ranked? Não. Não testem na Ranked. Eu estou fazendo porque... Eu quero sentir realmente. Aqui vai ser bom para sentir o poder dele. E não arranquear de Rael, né? E... Ah, eu não aconselho vocês testarem na Ranked, não. Se você não sabe nada do personagem. Mas como eu sabia algumas coisas disso. Que a gente já pegou lá o... Vendo como jogar de milho no PC. Eu... Ah, não testem na Ranked. O certo é isso. Mas eu não vou seguir o certo. Então, vou testar. Não está gostando? Não cai na minha partida que eu estou testando. Peço desculpa para aqueles que não estão gostando. É... Então, é isso. Vamos para a play aqui. Estou com o Caiuto. Está de duo. Peguei na primeira partida. Para o que me pareça. A última vez que lançou foi... Não lembro quem lançou da última vez. Nós demoramos... Nós ficamos oito... Mordecaise? Nós ficamos oito horas em live. Não conseguimos pegar ele na Ranked. Dessa vez nós pegamos de primeira. Foi estranho, mas vamos lá. Tá. Eu vou pegar... Isso aqui dá vida. Eu não vou fazer redenção para ele. Acho que não precisa. Acho que só a bota já segura. Não sei, cara. Estou na dúvida. Mas eu acho que eu não vou fazer redenção. Então, eu vou pegar esse item aqui. Vamos começar com a bolinha. Vamos começar... Por aqui! Já começou bem, hein? Cai essa parada e quebra. Se eu soubesse, eu não tinha nem pego o item. E o pior é que ela estava em jogo, né, cara? Só que pode ser que ela que fez demorar carregar o vídeo. E aí, voltou a Kaiça. Ótimo. Carregar o vídeo, não carregar o jogo. Ah, ela voltou. Tá ótimo. Quero ver você... É a primeira partida do dia também, cara. Na moral... Eu achei que eu ia aquecer muito e tal. Tá de boa. Mas pelo jeito, não vou. Ah... Eu não sabia, tá? E tem muita gente que não sabe. Bate, Kaiça, maldita. Mas se eu farmar o Minion... Eu vou. A primeira habilidade é essa aí, ó. É um poke total. Porte, né? O poke até. Você vai chutar a bolinha nos Minions ou no cara. Se chutar no cara, dá no cup. Se chutar nos Minions, ela pula e bate no cara. A segunda habilidade... Eu marco o meu aliado. E se eu apertar de novo, eu marco o novo aliado. Eu acho que eu dou... Bônus de dano mágico e cura pro meu aliado. Você viu ali? 7 de cura. 7 de cura. Tava subindo, tá? Ó, ela vai tentar pegar isso aqui, ó. Vou chutar nela. Ah, errei. Exaustar. Exaustei. 7 segundos eu posso chutar ela pra trás. Tá vendo? Esse é o chute pra trás. E a terceira habilidade... Eu não me lembro se ela cura, cara. Mas eu acho que sim, cara. Eu passei por outra rua, meio assim. Deixa eu ver. Ah, ela é escudo. Ela é escudo. Acho que ela é escudo e... Range. Não lembro se ela dá range também, mas eu... Eu lembro que tem algo desse estilo. Eu tenho que confirmar, mas isso vai nem como jogar. Por enquanto a gente vai... Desfamar a habilidade, mas preste atenção numa coisa. Olha o CDR do milho. O quanto é grande o... O tempo de recarga das skills, entendeu? A terceira habilidade, ela... É tipo um cogumelo do time, ela carrega, tá? Lembrando. O primo é se acolhendo. Eu vou ter que fazer um corta-cura também. Olha lá, sete, 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 tá vendo? Tá curando o cara? É, a primeira não tem, a primeira, ela, o único problema de fazer o mid é isso, ela não tem redução de, de cooldown, a primeira, tá? A bosta, eu não viajei ali, deixei ele sair, não era pra deixar sair, né? Bora lindo, puxa esse trem aí, caralho. Você tem que ter, no meu caminho. Quero ver você jogar de parte, e a ultimate dele tira de qualquer CC, qualquer coisa do tipo, tá? Que é muito bom. Eu acho que tira até da voada do Yasuo, deixa eu ver. Não sei, eu não sei. É, deu ruim demais aqui, hein, cara. Caralho, 4 contra 3 e nós perdemos a luta aqui. Jogamos mal pra caralho. Ó, vou levar em consideração que o milho, ele não vai precisar de de mais mana do que isso, tá? Eu acho que só com esse item aqui ele já segura, e vou trazer aquaflux de primeiro item. A Kayce jogou bem, cara, mas... Poxa, nós perdemos essa luta estranhão, cara. Ainda bem que o Darius tá ganhando esse jogo, já era aqui. Tô te entregando esse jogo aqui, viu? Quero ver você dançar no kit, net. Talvez alguém do vídeo aí tá estranhando alguns prêmios bugados que dá no vídeo, cara. Mas é por causa que eu tô espelhando via iPhone aí, eu não consigo espelhar melhor, tá? Do que isso. Mas o como jogar eu faço o espelhamento do outro celular e fica melhor. Como você tá indo, Kayce? Meu Deus do céu. Você pode fazer isso, Niel. Quero ver você dançar no kit. Ai, meu Deus do céu. Aí, a ult também cura um pouquinho, tá? Pelo que eu tô vendo aqui. Vou até confirmar aqui o que a ult faz. Ela cura um pouquinho, cura 150. Nem sabia, cara. Achei que só tirava dos stuns todos, mas cura também, legal. Desarma tudo e cura. Mas não desarma pelo jeito a voada do Yasuo não, hein, cara? Pô, a Morgana quebrou ali, hein, cara? A Caitlyn já tá muito forte. 5 barra 0 já tá. E a Morgana... Quebrou. Meu Deus, a Morgana subiu, fez o dragão. Nosso Django... Meu irmão, que jogo perdido é esse aqui que nós estamos? Lembrando que jogar com a Kai'Sa não é muito bom, principalmente porque ela não tem ideia do que o Milho faz, tá? Ela mesma já falou. Subiu ali porque... Capaz, a Morgana roubar aquele trem ali se eu ia subir. Chegando, time. Ô, meu Deus. O Faldares. Dá range pra Mili também, tá? Lembrando pra vocês. Esse aqui não cura, né? É só escudo. É só escudo. Eu tenho que lembrar que minha ult cura. Aqui você vai! Aqui! Eu tenho você! O fogo se acima, mas não precisa de acima. Minha ultima. Olha o cooldown das lisas. Esse aqui é muito grande, cara. Preciso muito baixar esses cooldowns, por isso que eu acho que Luden vai ficar bom nele. Deixa eu estourar em mim mesmo isso aqui, né? Vai me curar? Porque... Minha ultima. Eu espero que ela esteja orgulhosa. Aqui você vai! Vai lá pra trás. Se eu der auto-cache, cai em cima de mim. É direto, cara. É bem vantajoso. Sai caí, sai caí, sai caí, sai caí, sai caí. Para isso! Que velocidade é essa? O Neko vem numa putaria master aqui pra me pegar. O Neko vem numa putaria, sai caí, sai caí, sai caí, sai caí, sai caí. Eu vou pegar a bota pra curar mais um pouquinho. Não só. Tem um fogo em cada dia. Achei que a Dissandra ia fazer um strike. Achei que você ia fazer um strike lá. Não deu tempo nem de ult. Não deu tempo não. Deu tempo não. Deu tempo não de sair da ult não. Vamos lá! Todo mundo nela, todo mundo nela! Vai, mata, 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 mata! Mata, mata, mata! Mata, mata, mata! Mata, mata! Márcia, mata, mata! Márcia, mata! Márcia, mata! Márcia, mata! Saúde! Vai levar a torre aqui Darcy tá forte, cara Tem jogo ainda Tô de Aquaflux E aqui, ó Aqui entra o Spike do milho, tá? Aquaflux aqui vai me dar o CDR Que eu preciso É que entra um pouquinho do Spike do milho já Aí depois eu vou ter esse segundo item aqui, ó Acho que o Aquaflux vai ser o melhor Porque dá 20, tá? Ah, você pode trazer Turibu também Nesse caso eu vou trazer Turibu Por causa da Kaiça, cara Eu vou confiar que a Kaiça vai ganhar esse jogo, tá? Nem vou trazer o negócio, não Vou trazer Aquaflux aqui Nossa Senhora Olha o Darius, olha o Darius Enraizou, atirei Cara, é muito Tem que tomar muito cuidado Diferente da Yumi Que você spam skill Você não pode spamar skill com Marquei aqui Tá no Darius Exaustei O Darius fica forte Fiquei no Darius Tá no Darius de novo Ó lá, tá vendo? Eu fico sem skill muito rápido Por isso que eu tô falando que Talvez de AP ele fique interessante, cara Porque minhas skills vão pro saco muito rápido, cara Não tem skill pra ficar spamando O que acontecerfold o meu Deus de aninha pode aninha pode aninha chutei ali aninha é arriscado hein arriscado tá no Japão ainda tá ficando não cara tô gravando aqui esse vídeo de primeira impressão então não tô olhando muita live não já já a gente volta para live normal você tem que segurar muitas aqui tá você tem que usar isso que muita hora certa com ele você não tiver muito CDR e abusar de itens que o CDR cara abusar mesmo segurar um pouco mais meu hoje aqui a vontade tô contigo cara ou você entra dados ou você entra dados não não dá né cara o cara tá sem gosto sem flash tem aí né aí cara pô vamos dar eu tô aqui para te dar suporte cara confia no suporte dormir 14 agora 18 no cara como não dá para confiar no no dares de late game eu vou confiar na caixa eu vou fazer turíbulo ainda aqui cara em vez de arco harmônico mas o arco harmônico seria a melhor opção aqui e o ruim que esse escudo aqui parece que ele só economiza duas cargas então baixar o CDR dele não é tão interessante em cara você ficar spamando toda hora eu tô fazendo isso aqui para ela perceber que eu consigo ficar longe tá linkado e que eu que ela aumenta o range dela entendeu por isso que eu tô toda hora linkando ela aqui porque ela falou que não vai acontecer nada do milho e é normal tá no E aí É, o dano é fraco ainda, cara Com o Luden o dano é bem forte Com aquelas runas e com o Luden Aqui, ó Eu consigo limpar os Minions, pô Vamos lá, vamos testar Minha família é a minha guia Eu vou viajar por outra vila, meio assim Bom que eu realmente não preciso chegar muito perto, né, cara Talvez só pela ultimate Você disse algo para o amigo? O legal desse Recast aqui é que você pode castar duas vezes a primeira habilidade, entendeu? Tipo assim, você castou na Kaiça Viu que a Kaiça não vai funcionar Você vai lá e casta no Darius, entendeu? É muito bom Tá, né Todo mundo pode! Que isso? Que isso? A Kaiça correu pra frente, mano Do Face Jack, meu irmão Tá pedindo pra morrer Tá pedindo pra morrer É isso aí É isso aí Que isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Poxa 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 Eu quero ser o seu marionete. Eu acho que Redenção é bom nele, não, cara. Ele já tem cura. Com a Ecarmonic, ele vai ter cura suficiente pra segurar muito bem. Eu mesmo não preciso tanto de cura, assim. A mana, igual eu te falei, não é um problema. Se você faz a bota de AP, você já tem mana suficiente pra tudo. Danger. Você falou algo para o amigo? Eu não quero ser o seu marionete. Eu já vi o seu marionete. Fudeu. Fudeu. Vai, besta. Vai, besta. Foca no Milho aí pra você ver se vai dar certo, seu merda. O Milho é esguio. Vem, Dianinha. Vem, Dianinha. Vem, Dianinha. Vamos fazer Baron aqui, Dianinha. Eu e você. Eu e você, você e eu. Vai ter aí uma aulinha de como controlar o T-Rex. Mas eu vou mostrar pra vocês agora como controlar o T-Rex, cara. Vamos ver. Esquecendo que você vai pegar meu T-Rex aqui, não. Viaja, não. Eu sou mono T-Rex, cara. Sei que é a aula de milho, mas, pô. Se tem o T-Rex, eu tenho que pegar. É obrigação minha. Sou mono. Oxe, esse cara maluco vem aqui daqui. Vai tomar uma enrabada que ele nem viu. Tudo. Tendo um deck. Já que tá dando aula, explica aí por que você lutou na T-Rex e não no Nexus. Por causa da GG, obrigado. Então, tem uma coisa que pouca gente sabe. É... Peraí, peraí, peraí. Peraí, 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 peraí. Sobrio. O T-Rex, ele dá quase o mesmo dano, tanto de ataque básico como de ultimate. A ultimate, ela serve muito, e a gente tem que lembrar disso. Ih, é morto. Flash, eu saí. Flash. Ele se matou. Vamos! Ela serve muito pra você dar slow junto e tirar a vida dos caras. Então, se ele me dá a possibilidade de eu estar ali na T-3, e eu posso recarregar a ultimate, lembrando disso, pra fazer ela novamente, vale a pena se eu estar tanto na T-2 quanto na T-3. Pra recarregar a ultimate e ter duas vezes no T-Rex, você precisa que ele esteja com pelo menos um terço da vida, senão não vai carregar, não dá tempo. Ele foi ruim, cara. Era pra ter dado GG, cara. Não entendi o que aconteceu. Eu também perdi o T-Rex errado ali, viajando. Devia ter deixado morrer, né? Eu espero que ela esteja pronta. Achei que a gente ia dar GG diretão. Entendeu? O T-Rex tomou muito dano de torre, tá? Toma cuidado com isso, guys. Morre muito fácil. Isso aqui é ruim, tá? Isso aqui é ruim, tá? Isso aqui é ruim, não. Isso é péssimo. Pegamos um oceão, não sei como. Os caras viajaram. Não tem que cuidar pra nada, cara. Olha o que eu te falo. Eu acho ruim pra caramba no... Tô achando ruim no milho. O cooldown simplesmente acaba. Penta kill! Penta kill do Darius pra acabar a bonita partida. Vamos lá. Considerações finais do milho. Ranqueada, grão-mestre. Claro, primeiras impressões. Eu vou melhorar muito com ele, tá? É um bom suporte. De longe é um bom suporte. Mas falta, tá? Mas falta. Eu acho que precisava ter algumas funções a mais. Do estilo... Ter mais itens nele... Ter mais itens nele... Ativos... Mas não é um personagem pra mim que seja tão bom quanto, por exemplo, a Soraka. Que consegue jogar a fight inteira. Ele joga muito bem. A ult dele bem feita vai ser muito forte. Principalmente se você pegar um time de stand do ladeline, entendeu? Se não focar ele, ele vai ser chato também. A lane phase dele é fraca com a Kaiça. Mas eu acho que é forte com outros personagens. Acredito eu. Sacou? Mas... Sei lá. Acho que é um personagem que vai te carregar muito pra frente, não. A fonte de vida é interessante. Já tem cura também nela. O aéreo foi bem interessante aqui nas runas. O ACVG talvez possa atirar. Mas, por exemplo, me salvou ali no Yasu, né, cara? Bem interessante. A tracedecer é obrigatório. Não tem jeito. Questão de cura. Eu curei 18 mil e o Yumi curou 14 mil. Então você vê que eu curo bastante, né? Curei mais do que o Yumi aqui nesse caso. Então é uma boa cura que ele tem, sim. Cara... É um bom suporte. Mas eu não senti tão impactante, tá? Eu ainda colocaria ele num rank S nesse momento. É claro, eu posso mudar. Fala assim, ele não seria um MVP de suporte. Eu prefiro o Maokai do que ele, por exemplo. Nessa situação. Acho que o Maokai faz mais durante as fights. Mas também não descarta ele, não. Picaria, picaria. Jogaria com ele. E quero testar no mid, tá? Então, primeiras impressões de milho aí. É isso que eu acho. O que vocês acharam? Quem testou aí? Vou voltar pra live. Beijo pra quem fica no vídeo. Até mais. Falou. Fui. Fui. Fui.